Segura a treva Vamos ver no que dá, deixar tudo pra lá, que o destino faça acontecer Pode ser como for, vou fazer desse amor um paraíso pra gente viver Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Vamos junto então Já falei pra você que eu quero e não vou esconder Tá maior do que eu, não sei quando há você Mas sai grande demais esse meu sentimento Tá na hora de abrir o jogo, espalhar aos ventos Mostrar a todo mundo como é nosso jeito De levar a vida sem se preocupar E eu vou poder dizer para mim mesmo Como é que se faz pra deixar toda a tristeza da vida pra trás E encher de alegria esse meu coração Vamos ver no que dá, deixar tudo pra lá, que o destino faça acontecer Pode ser como for, vou fazer desse amor um paraíso pra gente viver Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Eu já falei pra você que eu quero e não vou esconder Tá maior do que eu, não sei quanto há você Mas sai grande demais esse meu sentimento Tá na hora de abrir o jogo, espalhar aos ventos Mostrar a todo mundo como é nosso jeito De levar a vida sem se preocupar Eu vou poder dizer para mim mesmo como é que se faz pra deixar toda a tristeza da vida pra trás E encher de alegria esse meu coração Vamos ver no que dá, deixar tudo pra lá, que o destino faça acontecer Pode ser como for, vou fazer desse amor um paraíso pra gente viver Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Quero poder gritar bem alto ao mundo que eu amo você Obrigado.